Another Bride Another Jew Oi Lise, onde é que nós vamos sentar? Nós temos que ficar de pé. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu soube que existem três compositores fundamentais na sua vida. Um deles é o Edu, que você considera o seu pai musical. O outro é seu irmão. E o terceiro? O terceiro foi aquele que Tereza deu a mão. É, o Ronaldo Bosco e o meu marido. Ronaldo Bosco, que é seu marido, diretor, produtor do show de vocês. Agora, me diga uma coisa, Lise, além dos números que se apresentam aqui, o que mais tem o seu show que vai estrear em novembro no Teatro Maria de la Costa? Bom, o teatro, o show da gente está um pouco, bastante fragmentado. Porque, por causa dos efeitos que a gente usa no teatro, são os efeitos de luz que não são propriamente luz. A projeção de slide, que não é propriamente uma projeção de slide, nem é um projetor de filme. É um negócio maluco. Coisas de miel e boas. Eu nem sei explicar. Serve mais para o teatro do que para a televisão? É feito mais para o teatro do que para a televisão. Porque é feito com cores, são umas cores, mistura de cores com água e óleo. Então, você mistura uns pratos côncavos e faz desenhos estranhíssimos em cima da gente. Por isso é que eu uso, geralmente, roupa de uma cor, ou branca ou preta, que é para a minha roupa ficar desenhada. E o cenário é todo branco, para que, então, aconteçam as projeções todas no fundo do teatro, no fundo do cenário e sem interferência de qualquer outra coisa. Isso nós gostaríamos muitíssimo de mostrar pela televisão. Mas são coisas que a gente faz no espetáculo que jamais nós podemos fazer para a televisão. Elis, já que nós estamos, assim, na época do erotismo, de peças com palavrões, como é que é o espetáculo de vocês? É espetáculo obsceno com palavrão? Conta para a gente como é que é. É um palavrão. Somos todas pessoas educadíssimas. É censura livre, o que é divino, maravilhoso. Vão crianças, assim, dos três aos trezentos anos. Vai todo mundo, todo mundo se diverte muito. A gente se diverte bastante também, muito mais, às vezes, até que as pessoas. E, sobre esse negócio de obsceno, o Miele me observou um negócio muito engraçado que nós tínhamos lido num jornal no Rio, para eu contar para as pessoas, que a Art Busfald, um dos maiores cômicos e escritores dos Estados Unidos, escreveu uma peça que ia ser estreada e encenada na Broadway. Então, dois dias antes da estreia, ele foi inquirido por jornalistas. Ele disse, como é que vai ser sua peça? Ele foi e disse, bom, a minha peça não tem palavrão, não tem nudismo, não fala em política e não fala em sexo. Eu não sei se o público vai aceitar. Eu espero que aceite a da gente, porque a gente não fala em nada disso também. O Elisa, agora, e sobre o tema lunar, sobre Apolo, sobre astronauta, vocês têm alguma coisa a respeito? Ah, tem coisas, tem coisas muito engraçadas. Tem, por exemplo, o Miele faz um astronauta russo, zangadíssimo, porque os americanos chegaram na Lua primeiro. e faz os americanos, todos descendo na Lua, lendo aquelas coisas todas divinas, maravilhosas. Depois que ele faz tudo isso, ele pega um banco e põe na cabeça. Você pode explicar melhor? Eu não estou, sinceramente, não estou entendendo. Foi a solução que a gente achou, porque era muito mais caro, era muito mais barato que comprar o traje do espaçonauta mesmo. Então, ele entra em cena sendo o espaçonauta. Eu não estou, sinceramente, não estou, sinceramente. Eu não estou, sinceramente. Eu estou, sinceramente, não estou, sinceramente. A Lua, a ficção científica, o fim da ficção. A Lua, científica agora, onde o homem se confunde com o robô. Ela agora mora só no pensamento, ou então no firmamento, em tudo que no céu viaja. Pode ser um astronauta, um passarinho, pé de vento, pepa de papel de seda, Quem sabe um balãozinho, ou está num asteroide, na estrela. E depois? E depois? O que? Se me chamarem de Molière. O prêmio? Que prêmio, sua porba? Mas que besteira, Gaudencio. De onde me tirasse essa, tia? Calcinha retada. 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 Obrigado.